Bem, irmãos, eu queria convidar os adolescentes para tomarem lugar aqui à frente e nós vamos dar essa oportunidade aqui, né? Irmãos, talvez alguém pense assim, ah, mas a participação das crianças é infantil, ué, mas Jesus falou, deixar vir a mim as criancinhas, embora que os adolescentes não são criancinhas, não é? Mas na igreja tem espaço para todo mundo, não é? Rapazes, é só rapaz que tem nessa, ou tem uma moça ali? Podem tomar a frente aqui. Todo mundo, todo mundo aqui na frente, ó. Bom dia, meu nome é Azaf, eu vou compartilhar o que eu ganhei no acampamento. Quem quiser acompanhar, vou ler Josué 6, 2 ao 11. O Senhor Deus disse a Josué, olhe, eu estou entregando a você a cidade de Jericó, o seu rei e os seus corajosos soldados. Agora, você e os soldados israelitas marcharão em volta da cidade uma vez por dia, durante seis dias. Na frente da Arca da Aliança irão sete sacerdotes, cada um levando uma trombeta de chifre de carneiro. No sétimo dia, você e os seus soldados marcharão sete vezes em volta da cidade, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Quando eles derem um toque longo, todo o povo gritará bem alto, e então a muralha da cidade cairá. Aí, cada um avançará diretamente para a cidade. Josué chamou os sacerdotes e disse, carreguem a Arca da Aliança, e na frente fiquem sete sacerdotes levando trombetas. E disse ao povo, comecem a marchar em volta da cidade, e que os soldados marchem na frente da Arca da Aliança de Deus, o Senhor. Então, seguindo as ordens de Josué, os sete sacerdotes ficaram na frente da Arca e começaram a tocar as trombetas. Os soldados iam na frente dos sacerdotes que tocavam trombetas, e um grupo de guardas seguia a Arca. Durante esse tempo, as trombetas tocavam. Mas Josué tinha dado ordem ao povo para não gritar, nem fazer barulho, até que ele mandasse. Aí Josué ordenou que os sacerdotes dessem uma volta ao redor da cidade, carregando a Arca da Aliança. Depois, voltaram ao acampamento e passaram a noite. O tema do acampamento foi Seja Forte e Corajoso. Versículo chave foi Josué 1, 9. Disse Deus a Josué, Seja Forte e Corajoso. Não tenha medo nem desanime, pois eu, Senhor, seu Deus, estarei com você onde você for. O que me marcou foi a representação que a gente teve sobre esse texto que eu li, dos sacerdotes carregando a Arca, que o Ederson e o Anderson fizeram a Arca em tamanho real. Foi uma honra, pois a Arca representa a presença de Deus. E, com isso, a gente pode concluir que Josué teve vários desafios, mas, mesmo assim, eles decidiram obedecer. E, através da obediência e da fé deles, as muralhas caíram, cumprindo a promessa de Deus, e eles conquistaram a Terra. Bom dia, irmãos. Eu sou o Felipe, sou da Salinha dos Adolescentes, e hoje vou estar falando sobre o que eu aprendi no acampamento. A gente aprendeu sobre Josué e a coragem que ele teve ao rondar as muralhas de Gelicó. Josué era filho de Num e sobrinho de Moisés. Quando Moisés morreu, Deus falou com ele que ele iria ser o sucessor dele. Josué foi corajoso e forte, e, mesmo tendo muito medo, foi e rondou todas as muralhas de Gelicó. Moisés representava a lei, e a lei nos conduz, a maioria das vezes. Mas Josué representava a graça, que é uma tipificação de Jesus no Velho Testamento. Tanto que Josué, em grego, significa Jesus. E, só com a graça, eles conseguiram entrar na Terra Prometida. Josué também... Às vezes, a gente pode estar com medo, mas, mesmo debaixo do propósito do Senhor, a gente tem que ir. Como Davi fez, quando ele viu Golias afrontando o povo de Israel e falando mal do seu Deus, ele sabia que Deus o protegeria se ele enfrentasse ele. Como Josué fez, na hora que Deus falou que ele devia lutar contra os amalequitas e destruir os muralhas de Gelicó, ele deve ter ficado com medo na hora, mas ele seguiu em frente. E, tudo que a gente aprendeu nesse campamento, eu consegui tirar algumas lições básicas. A primeira é que a gente sempre deve seguir fielmente as palavras do Senhor, como Josué. A gente deve também ter uma vida de separação e santidade, como Daniel. E também devemos ter sensibilidade e ficar atentos às palavras do Senhor, que foi como Abraão. É isso. Boa tarde, meu nome é Cauã. Não, bom dia. Bom dia, meu nome é Cauã. Eu vim falar sobre números 3 e 14, onde Moisés chama um espias de cada tribo para espiar a terra de Canaã. Onde eles ficaram 40 dias espiando para ver se dava para invadir e dar tudo certo. Chegou lá, foram relatar para Moisés o que eles viram. Eles viram uma terra muito fértil, onde emana leite e mel, uma terra muito boa, onde guerreiros fortes, como gigantes, e uvas grandes. Chegaram e ficaram com medo. Dez espias, menos Josué e Caleb, que confiaram na palavra do Senhor. Que era falar que não ia acontecer nada, porque todo lugar que eles pisaram ia ser deles. E todos os espias ficaram com medo e não foram. A maioria ficou lá. Ficaram lá e tomou o castigo do Senhor. Que era todos que tiverem 20 anos ou mais ficaram no deserto. Exceto Josué e Caleb, onde eles foram e invadiram a terra de Jericó. Bom dia, irmãos. Paz do Senhor. Hoje eu vim falar sobre o que eu ganhei de experiência nesse acampamento. Eu achei que esse acampamento foi um dos melhores, porque ele fala muito sobre o tema da volta de Jesus Cristo. Um dos principais critérios foi que Josué pediu para o povo se santificar, deixar as coisas do mundo em cima do plano e priorizar as coisas de Deus. E o que eu achei de mais importante nesse acampamento foi que ele nos ensinasse a ficar alerta sobre a volta de Jesus Cristo. Bom dia, irmãos. Nesse acampamento, eu também gostei da estratégia de Deus com relação a Josué e a obediência de Josué. E também captei que, mesmo que as coisas de Deus às vezes não tenham sentido, ele sabe de tudo. Bom dia, irmãos. Hoje eu vou falar o que eu ganhei do acampamento. Em Josué, capítulo 6, de 1 a 20, mostra que Josué não deixou o medo mudar a relação dele com Deus. Então, Josué obedeceu a Deus para que o morro de Jericó fosse destruído. Assim, a gente deve obedecer a Deus para que os nossos problemas diários sejam resolvidos. E, por isso, nós não devemos ter medo, pois Deus está presente em nossas vidas. Bom dia, irmãos. Vou falar o que eu aprendi no acampamento. A história que me marcou foi a de Zaqueu, porque ele se arrependeu de tudo o que ele fez e Jesus deu o perdão para ele. E ele teve uma grande fé no Senhor. O que me marcou muito também foi sobre a gente ter fé no Senhor, porque sem Ele a gente não consegue fazer nada. Sempre, tudo que a gente for fazer, a gente pedir ajuda e orar a Ele. Amém. Fica na liberdade. Fica na liberdade. Irmão. Você vai mostrar uma coisa? Então, o Edson vai mostrar aqui a ilustração do acampamento lá, Edson? Você vai explicar alguma coisa aqui? Não? Amém. Então, isso foi o que ocorreu aí há poucos dias atrás, a atividade com os adolescentes, de onde eles estão falando lá. Isso é a entrada da arca, não é? Eles fizeram lá uma encenação com essa ocorrência lá descrita em Josué. Vamos lembrar, eles caminharam sete dias aí, em volta disso aí? Ou isso aí é só o último dia? Não, vocês não estão vendo aí, mas aí no meio está Jericó, tem um muro de Jericó aí. Você pode ver na sua mente aí. É porque, pela fé, o muro já caiu, por isso ele não está aparecendo aí. Ah, não, tem um pedacinho de muro aí. Amém. Nós vamos ver as sete voltas, Edson? É só uma volta. Amém. Amém. Gente, irmãos, vamos nos colocar de pé, vamos pedir que o Senhor abençoe os adolescentes que estão aqui, né? E as demais crianças, amém? Amém. Senhor Deus, eu venho aqui te bendizer, pela bênção de hoje podemos cultuar o Senhor, lembrarmos da Tua morte, sobretudo da Tua ressurreição, da Tua presença conosco. E nessa hora nós, eu quero aqui também te bendizer, porque o Senhor tem nos dado a graça de conduzirmos os nossos filhos na presença do Senhor, ensinando a Tua Palavra. Vem encomendar ao Senhor cada um desses jovens que estiveram aqui na frente agora, falando daquilo que eles têm aprendido da Tua Palavra, que o Senhor os abençoe, que o Senhor coloque, ó Deus, uma cerca em torno da vida de cada um desses jovens, daquelas crianças que estão ali embaixo, para que o maligno não lhes possa roubar a fé. Em nome de Jesus, agora eu venho te pedir, Senhor, para que Tu venhas a usar aquele trabalho que vem sendo feito juntamente com as crianças e os adolescentes ali embaixo, é o que nós encomendamos a Ti, Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. As crianças e os adolescentes podem se dirigir à salinha. Eu queria convidar o João Marcos a tomar aqui à frente agora.